Oi, olá, olá! Gente, quero começar o vídeo mostrando essa camisa do G1 ao G4. Tem várias cores. Olha, eu sempre amei esse modelo de camisa com guipir na pala. Olha que linda! É um seda crepe e vai ter branca, vai ter marinho. Olha ela ali, deixa eu... Teira, preta. Quanto ela está? 35. As camisas todas são 35 aqui? Sim. Olha isso, gente, acho maravilhosa. Agora eu vou mostrar o contato, tá? Olha que linda! Vou mostrar o contato. É a RP Plus, só que aqui é a loja que tem as roupas indianas, as camisas, tá? Deixa eu colocar o contato direitinho. É esse contato aqui, faz envios, correio, ônibus a partir de 10 peças. Endereço, aqui é Shopping Valtier. Não tem aqui no cartão, mas é Shopping Valtier, segundo andar. Deixa eu mostrar pra vocês a localização. Olha, a RP é ali onde tem os macacões, que eu sempre gravo. E aqui é onde tem a moda indiana, bem na frente. É o corredor da escada Rolante, tá? A loja 2141, segundo andar. E o contato, eu já mostrei pra vocês. O contato do WhatsApp, né? Instagram, vou deixar na descrição do vídeo. Todas essas aqui, 35? Sim, todas são 35, do G1 ao G4. Deixa eu colocar um celular aqui perto, pra você falar de novo, que esse meu celular tá com som muito baixo. Todas são 35, do G1 ao G4. Temos cores, tá? Aham. Do G1 ao G4. O material é basicamente viscose? Não, né? Porque tem aquela de crepe. Tem de viscose. Essa é flanela? Essa é xadrez? Ou é viscose? É viscose, né? Viscose, viscose. E algumas em crepe de seda. Deixa eu ver essa daqui. Essa aqui, por exemplo, ela não é viscose. Essa aqui parece que é uma malha com elastano. Um crepe com elastano. Olha que linda. Olha, de onça, gente. Maravilhosa. E qual que é uma, 35, né? Qual que é uma, 35. Animal print, bombando. Principalmente rapidon, que é essa daqui. Que é a estampa cobra, né? Tá bombando muito. Em botas, calças, camisas. Então, essas blusas maravilhosas. Tamanho grande. 35 reais. Várias cores. Olha, aquela é 30, essa bata. Ainda mais barata ainda. Esse vestido tá custando só 40, tá? Ele vai até o G4 também. Tem ele no preto, no azul marinho, no marsala e no branco. Deixa eu ver a malha. Malha crepe, né? Ele é suede. Ah, suede. Aham. Vai até o G4. Agora, essa blusa, ela é super interessante, né? Sim. Não é um encharpe, é uma gola. Não, é grudada. Olha que legal. Essa tá quanto? 55. Tem azul marinho. 55. Vermelha, bastante cor. Aham. As calças tem também, né? Sim, as calças custam 40, tá? Aham. 40 reais. Qualquer uma. Aquela com cintinho custa 45. 45. E os tamanhos? Do GG ao G3. Até o G3, tá. Vestidinhos? Esse custa 60. Tem o couro também. O longo. Aham. Esse mais curto custa 50. 60. O tamanho? Esse é tamanho único. Esse vai até o G3. O único vai até o quê? 48? Isso, veste com 48. Aham. Tá, as camisas já mostrei. Gente, sou simplesmente apaixonada pelas camisas aqui da RP Plus. Olha, uma mais linda que é a outra, gente. Muito linda. Aquelas. Olha essa branca. Ai, vou pedir pra você segurar. Também? 35? Essa bata? 35. Tá linda. Olha isso, gente. As blusas são lindas demais. Manga curta que o pessoal tava pedindo também. Gente, blusas maravilhosas. Quanto tá a arma, Manga curta? Também é o mesmo valor. Também? Deixa eu ver. É crepe de seda, tá, gente? Tecido que não amassa. Olha as estampadas que lindas. Aí, mostra aquela ali também, por favor. Olha, xadrez amarradinha. É. Essa não tem muito. Não, não é. Essa é a primeira. Essa bordadinha. Essa tem bastante? Ou tá acabando? Tá acabando. Tá acabando, gente. Chegando mais, a gente coloca no Instagram. Olha, manguinha, sobreposição. Tá acabando, mas ainda tem. E esse xadrez, ó, que amarra, tá? Aham. Ele é de amarrar também. Também até o G3? Isso, também. Essa vai até o G4. Até o G4. Lindas, lindas, lindas. Olha, vermelha, que linda. Todas lindas. de bola, também, que estão usando peninhas. Essas estampas todas estão usando muito. Tem assim também, ó. Olha, essa é o Guipira. Ai, gente, olha isso. Também 35? Lindas demais. Aí, vai ter os vestidos indianos, né? Sim. Vamos mostrar. Longos, curtos. Qual a faixa de preço dos indianos? Varia de 50 a 60 reais no atacado. Olha lá, os tecidos são tecidos que são usados em roupas indianas mesmo, né? Olha, todos eles aqui. Vamos tirar alguns aí pra gente ver? Olha, que legal. Esse tá quanto? 60. 60. Esse é a cafta, né? Que chama. Isso, o cafta. Uhum. Olha, esse também é 60? 60. Olha essa cor, que linda. Tá cortadinha. Uhum. Esse é o algodão, né? Olha. Oi. Olha essa cor, que chique. Preto. Aham. Aham. Pega um com flores também, pra gente dar uma olhada. Olha. Com flores. Estampadão. Azul marinho. Tem bastante vestido longo, tá? Aham. É muita opção de vestidos longos. Olha isso. Tudo muito lindo. Tá. Legal. Agora eu vou dar uma passada. Ah, aceita cartão também, aqui, né? Aceita cartão, aumenta 10%. Mas a gente aceita cartão. E mandamos pelo correio, também. Aham. 10 peças. Gente, aqui, pra comprar na loja, é mínimo 4 peças. Mas você pode variar. E também pode pegar duas aqui e duas ali na outra ERP, né? Sim, pode variar. Você pode pegar duas peças aqui. E pode pegar duas peças ali. Na outra ERP, que é uma na frente da outra. Tá? Tá? Eu vou até mostrar um pouquinho aqui. Eu também. Ah, deixa eu mostrar as bozinhas de lã também. Quanto tá, as de lã? 55. Com o botão que é 60. Ah, tá. 55, blusa de lã, tamanhos grandes. E o sobretudo 60. Tem várias cores? Tem cores, tem cores. O tamanho dela é grande, tá? Tamanho único, mas é grande. É, tô vendo. Veste até um 52, né? Sim. Tá um 52. Então, vestidos, camisas maravilhosas, calças. E vou dar um tour ali na ERP também. Na outra ERP. Que aqui vai ter pacas, jaquetas de couro, os macacões maravilhosos. A faixa de preço é entre 50 e 70 reais, esses macacões. Tô chutando alto, hein? É até menos. Eu tenho vídeo só dessa loja no canal, tá? Tô sempre fazendo vídeo aqui falando preço de tudo. Tem os vestidos moda blogueira. Deixa eu te perguntar, os macacões ali, os de manga curta, é quanto? O manga curta tem um de 50 e de 60, né? Ah, gente, 50 e 60. Porque eu tô falando, fiz o vídeo lá, e tô falando que pode pegar na tacada duas peças lá, duas aqui, né? Isso mesmo. Porque é a mesma loja. Então, os macacões, faixa de 50 e 60 reais aqui na ERP. Modas plus size, que é na frente da linha da moda indiana, que tem aquelas camisas maravilhosas, tá? Esse daqui, vamos repetir o preço desse. Esse modelinho tá 55 na onça, e preto pro vídeo tá 50. 50. Tá vendo, gente? Tá tudo precinho. Obrigada, Fale. Então, gente, venham pra ERP Plus, que é essa moda plus size maravilhosa. Uma das lojas que eu mais gosto aqui no Brás. Beijos, até o próximo.